Carai, DJ Brisa, que brisa! Menor 7 na produção, terror dos baile porra Aí Dona Maria, tua filha quer vir pro Berga Aí Dona Maria, tua filha quer vir pro Berga Eu vou botar na Pepepepepepequinha Ai ela tá louca pra caralho, ela tá louca de cerveja Ela tá louca pra caralho, ela tá louca de cerveja Vem tacando o Jereca, vem tacando o buceta Vem tacando o Jereca, vem tacando o buceta Vem tacando o Jereca, vem tacando o buceta Carai, DJ Brisa, que brisa! Menor 7 na corrução, terror no baile porra Aê dona Maria, tua filha quer vir pro beba Aê dona Maria, tua filha quer vir pro beba Eu vou botar na Pepepepepepepequinha Tchau Vou botar na Pepepepepepepepequinha Tchau Eu vou botar na Pepepepepepepepequinha Tchau Eu vou botar na Pepepepepepepepepequinha Tchau Aê tá louca pra caralho, ela tá louca de cerveja Ela tá louca pra caralho, ela tá louca de cerveja Vem tacando jereca, vem tacando buzita 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 Vai tacar o jereco, vai tacar o boceta